Tudo posso em ti, fortaleza minha Eu espero em ti, firme nas promessas Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá Me rendi a ti, rasguei meu coração Fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs Eu te louvei, te adorei Minha vida é tua, o meu coração te dei Os ventos podem até soprar contra mim Mas eu não deixo de crer Tuas promessas protegi, guardei no coração E da tua palavra não abro mão Sinto florescer ao cheiro das águas Minha esperança És meu Redentor Porque vives, minha fé não morrerá O Senhor não falhará Os ventos podem até soprar contra mim Mas eu não deixo de crer Tuas promessas Tuas promessas protegi, guardei no coração E da tua palavra não abro mão Tuas promessas 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 És o meu Redentor Sinto florescer És o meu Redentor És meu Redentor Porque se desmi até não morrerá O Senhor Tampalhará